Esse vídeo não era para ser lançado antes do dia 15, porém eu descobri que o Remessa Conforme vai ser implementado depois do dia 15. Então, depois disso, é tudo certeza de taxa. Agora tem a opção de você comprar e não ser taxado. Mas depois do dia 15, meus amigos, tudo vai ser taxado, direto na fonte. Antes de começar o vídeo, eu peço humildemente dar um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque dá trabalho fazer vídeos, conteúdos como esse, cinematográfico. Então, o mínimo que você pode fazer é dar um like nesse vídeo, fechou? Eu acho que todo mundo gosta da Ulanzi, é uma marca muito boa, queridinha pelo pessoal. A Ulanzi, ela está comigo desde o começo do audiovisual, tanto que um dos primeiros LEDs que eu comprei foi o dela. O velho 49 faz parte da minha vida desde o começo, então a Ulanzi, ela está comigo desde os momentos profissionais e autorais. Gosto muito dessa marca. E eu confesso que nesse lançamento ela me surpreendeu, porque agora veio o Ulanzi LT028. Pra você que não sabe, é uma tocha de iluminação muito boa. Ela apresenta 40 watts com 95 pontos de CRI. Fora que ela apresenta 480 gramas de peso, 8.5 por 8.5 centímetros. É um LED pequeno e leve. Mas uma das coisas que me fez comprar esse LED e não outras tochas pequenas, foi justamente o fato de ele apresentar uma bateria interna de 3.400 mAh. Que segundo a fabricante dura 1 hora e 15 na sua máxima potência. E na sua mínima dura 5 horas. Cara, 5 horas. Fora que esse LED é bicolor, vai de 2500 Kelvin até 6500. É dimerizado, vai de 1 em 1. Então você consegue escolher especificamente a potência que você quer. Se bem que tem algumas coisas, isso que... Ele tem defeitos, ele não é perfeito, tá? Eu vou comentar isso mais pra frente. Mas é um LED realmente muito bom. A única coisa que eu me decepcionei dele foi em questão dele não ser RGB. Se esse LED fosse RGB, ele ia ser perfeito. Porque com uma potência de 40 watts, 95 pontos de CRI e todas as cores, cara... O lance, você perdeu essa parte, cara. Porque se fosse RGB, meus amigos, esquece. Esse seria o meu LED favorito. RGB não tem, mas ele apresenta modos de efeitos especiais. Fólogos de artifício, televisão, policial, ambulância, fotógrafo, flashes... Todas essas coisas eu achei bacana, que nem eu gosto de falar, é melhor ter do que faltar. Nunca usei, mas é melhor ter do que faltar. Junto com esse conjunto de LED, vem um refletor e como se fosse um difusor. Que é uma tampinha branca que você coloca no refletor. E ele ajuda a suavizar aquela luz dura e espalhar a iluminação também. Nesse caso aqui, eu tô usando também o difusor com o refletor. Pra ele direcionar a iluminação e não ser uma iluminação muito dura. Então é bacana que veio esse complemento dando mais possibilidade pra você usar em diferentes ocasiões. Thiago, eu quero usar esse LED como luz principal, de recorte, de background? Dá? Com certeza, cara. É um LED muito bom. Porém, tem uma coisa que, vindo de fábrica, vai ser meio difícil de você usar. Lembra que eu falei que ele veio com o refletor e o difusor? O problema de você usar esse conjunto, que é o difusor, refletor e a tocha, como luz principal, é que a fonte de iluminação é muito pequena. Nesse caso aqui que você tá vendo, eu tô usando a minha softbox de 60cm e minha tocha Soccane X60 RGB. Então, a iluminação na softbox, ela espalha bastante e não dá nenhum sombreado no meu óculos. Quando você usa o Lanz LT028, a sombra do óculos, ela já fica bem aparente. Por quê? Porque a fonte de iluminação é pequena. Thiago, é só você colocar uma softbox nesse LED, certo? Com certeza, meus amigos. Mas o problema é que o Lanz LT028, ele apresenta um encaixe mini Bowens. E grande parte da softbox é o encaixe Bowens, que é o mais comum, é o encaixe padrãozão que grande parte da softbox apresenta. Thiago, então é só comprar o adaptador. Porém, cara, eu demorei muito tempo pra achar o adaptador, tá? Eu pesquisei, eu achei apenas na Amazon gringa dos Estados Unidos por 19 dólares. Thiago, barato, 19 dólares? Sim, 19 dólares. Dá em torno de uns 110, 120 reais, mais ou menos. O problema, cara, é que quando você compra alguma coisa da Amazon gringa, você já paga com taxa junto. Então, uma compra de 19 dólares saiu 400 e poucos reais. Ô, louco, velho! Como assim 400 e poucos reais, Thiago? Basicamente, eu paguei 100 reais do produto, mais 100 de frete e 200 e poucos reais de taxas. No final das contas, eu comprei. Ainda falta chegar pra mim testar e ver certinho. Quando chegar e eu testar, eu já faço um vídeo explicando pra vocês como que funciona esse adaptador, se funciona ou não funciona. Ou se eu não postar vídeo é porque não funciona realmente. Mas assim, gente, se vocês conseguirem colocar uma softbox no LAN LT028 de 60 centímetros, de 80, 90, por aí vai, eu tenho certeza que vai ser um LED muito bom, vocês vão conseguir fazer muitas coisas com ele. Porque a iluminação, ele tem potência, agora tem que ter uma dispersão de luz maior, entendeu? Agora, eu quero usar ele como luz de recorte, de background, de sombras, você consegue perfeitamente, cara. Eu usei, eu tô usando ele aqui na parte de luz branca como recorte, mas você também pode usar como parte de laranja. Como ele é bicolor, ele consegue ir do amarelado, branco e azulado, né? Ele não é RGB, então você fica limitado nessa parte de temperatura quente, branca e fria. Mas com esse conjunto, você já consegue fazer bastante coisa. Então, luz de recorte, você consegue fazer perfeitamente uma luz de recorte bem bonita. Tá aí dois exemplos pra você utilizar. No caso da janela, você pode perceber que sem a luz da LT028, fica sim uma luz de recorte que tá vindo da janela. Mas eu usei a LT028 como uma ajuda pra reforçar aquela iluminação que vem da janela, entendeu? Então é muito bacana porque você pode brincar e fazer muita coisa com essa iluminação. E como luz de background, cara, eu usaria basicamente como vários youtubers usam. Compra aquele difusor, também teria que ter um encaixe do Bowens, do mini Bowens para o Bowens, e usaria basicamente como luz. Sombras de cortina, umas coisas assim meio viajadas, entendeu? Mas dá pra fazer muita coisa com esse LED sim. Iluminar coisas, tipo background já, eu quero iluminar aquela parede, taca o LED lá e faz uma iluminação diferenciada, ou ele vem de cima. No caso do box, vocês vão ver aí algum making of, eu não postei esse vídeo ainda. Mas esse LED em si, eu comprei junto. Ó, uma ideia. Se você for comprar esse LED, tem o kit do Tripad 2 metros. Então você consegue fazer muita coisa. Eu comprei o MT44, porque quando eu comprei esse LED, não tinha esse conjunto disponível. Então o que eu faço em certas produções? Eu coloco ele no tripé, que é tipo um pau de selfie, e em certas ocasiões eu mesmo boto lá em cima a iluminação. E uso ela como se ela estivesse grudada no teto, tá ligado? Então isso já é um jeito de você mudar todo o ambiente com base na sua necessidade. Em relação a desvantagens, eu vi uma que é na parte da sua dimerização, que se você não sabe, não entendeu bem esse conceito, que é basicamente você escolher quanto de porcentagem a sua iluminação vai ter. Então, ah, de 40 watts eu quero usar apenas 10% e por aí vai. Mas o que eu quero ressaltar é que basicamente a LT028 não tem uma luz bem suave no começo, tá? Ou é forte ou é forte. Tipo, ou é forte ou é mais forte ainda, entendeu? Mas o 1% dela realmente é 1% bem forte. Eu acho que não condiz com 1% da iluminação em si. Comparando com a Soccane X60, a X60 ela puxa muito mais para o magenta, enquanto a LT028 puxa muito mais para o verde, tá? Isso não é um problema, isso é normal de várias iluminações tem a sua tonalidade específica, né? Então é meio complicado você usar vários tipos de iluminação em uma produção só, porque você tem que meio que nivelar tudo. Mas isso é muito simples de resolver. É só você pegar o software lá e botar um pouquinho mais de magenta no verde que resolve tudo certo. Resumindo o vídeo, LED bom, com qualidade, potente e principalmente custo-benefício e com uma portabilidade muito grande. Gente, é um LED assim que é um dos meus favoritos hoje, eu levo ele para qualquer produção. Hoje virou o meu LED complementar, tá? Gente, espero profundamente que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo que deu um trabalho de fazer. E eu antecipei, como eu disse para vocês, porque eu quero que vocês tenham essa experiência de ter um produto bom e que não vai deixar vocês na mão por um preço muito bom também, tá? Hoje, se eu não me engano, ele está aí por R$550, o conjunto mais completo. Quer a minha dica? Pega ele com o tripé que vem junto com o kit. Tem dois kits, o que vem só ele e o que vem junto com o tripé. Eu peguei o que vem só ele porque estava sem o conjunto que vinha com o tripé, mas paciência, faz parte da vida. Então é isso. Gente, espero profundamente que vocês estejam bem realizando seus objetivos, afinal de contas isso é o que mais importa e nos vemos no próximo vídeo.